Ó Você não vai fugir, filha Vem, mamãe, vem Com a olhada Vai lá com a linda, mamãe É rapidão Seu internet aqui tá foda, viu, véi Falei que não queria mais Uma confusão aqui nessa porra Vai tá foda E meu recado é pro Evaristo Também, como que chama Evaristo Pelo amor de Deus, ó Evaristo, vai tomar no cu, rapaz Folgada O bagulho é esse aí mesmo, véi É... Vai tomar no cu e foi, tá ligado Muita gente Querendo vir falar merda Achando que... Porque atrás da internet a gente fica muito grandão, né Fala o que quiser E as paradas não é desse jeitão Muita gente folgada Chega atrás de perfil aqui De essas porra E fica falando merda E na cara não fala Porque leva um pau E é isso, tá ligado E é isso, tá ligado Obrigado.